Salve Papo Unir, aqui quem vos fala é o Draco e o Giga, e chegou sexta-feira e com ele o fim de uma era. Hoje infelizmente é o último programa do nosso amigo aqui. O último programa, mas não o último que edito. Exatamente, ele vai continuar editando o vídeo e é isso aí. Precisam cuidar da minha cabeça galera. Talvez eu esteja louco, eu vou ver o X e eu vou ver o Doutor. Cuidem da cabeça de vocês também. Exatamente. Saúde mental importa. Cuide da sua cabeça, olhando as coisas que chegaram nesse final de semana, que vão estar disponíveis aqui daqui a pouco na loja. Principalmente esse aqui, nesse programinha aqui chamado de... Tá na loja! E antes de ir mais lá, eu gostaria de falar que esse programa é patrocinado pela camisetaria As Baratas, a melhor camisetaria deste país. Acesse o site oscarasasbaratas.com, lá tem diversas estampas, diversas camisetas, um modelo mais lindo que o outro. Agora tem quatro modelos novos aí, dá uma olhadinha aí. E você pode vir aqui na loja também, aqui a gente tem diversas estampas de diversos tamanhos e com um precinho bem bacana, beleza? Só coisa boa, tá galera? Qualidade absurda, tá? É a melhor camiseteria mesmo. E nós somos patrocinados e também patrocinamos sim, nós somos apoiadores do canal Universo HQ e do podcast Confins do Universo. Que louca! A partir de 5 reais você consegue ser apoiador dos caras lá no Catarse e conseguir diversos benefícios, como participar de sorteios e um deles é ganhar um cupom de desconto de mais 5% aqui na loja aí, frete grátis, a partir de um valor menor do que o que a gente oferece aqui. Beleza? Olha isso, no valor de uma coca. Uma coquinha, uma lata de coca. Uma lata de coca por mês e você já apoia o maior podcast do Brasil. É, olha isso. Incrível. Coisa boa demais, né? Mas sem mais delongas, bora começar a falar sobre tudo que chegou nessa semana, que foi coisa pra carinha. Cara, vamos falar do que chegou literalmente agora. Vamos falar, vamos começar aqui com o New Pop, tá? Vou puxar aqui, você vai puxando na pilha também junto com ele. Não vou puxando, é, chega. Vamos lá. Ó, tivemos reposição de The Kingdom of Fighters New Beginning, volume 5 e 6, mangá espetacular, denciei os volumes. Temos esse Girls Love, Girl Friends, volume 5. Uma Vida Imortal, volume 3. Esse aqui também é reposição, não lembro. É reposição, ó. Tanto que também aqui, Uma Vida Imortal, volume 4, reposição também. Acho que já tá nos 5, ou não sei. Acho que tá nos 7, se eu não me engano, hein? É, não sei, eu não lembro. Chegou aqui também, ó, A Arca dos Canários. Esse daqui é um mangá de volume único. E temos uma novel, a New Pop lança muita novel, né? O Crônica das Guerras de Lodos, esse é o volume 5 já. Se isso fosse um mangá, eu comprava, mas eu não quero ler novel. O cara só sabe ler a figura. Eu só sei ler a figura, mano. É que dá agonia saber que, tipo, aquilo era pra ser um mangá, mas virou um livro. Eu fico indignado. Ó, chegou aqui, ó, um conto de mil estrelas, do autor chamado Bactéria. Eu entendi. E temos Pétalas de Akayama, esse também é novo, e é o volume 1, olha aí. Isso aí, embarcai uma nova história. É, tiro aqui também, ó. Terra das Gemas, só que o volume 6, o volume 7, que é lançamento. E o 5, que é reposição. E eu não canso de elogiar essa parada aqui, esse mangá, ele é muito bonito, cara. Na minha cabeça, ele é uma cópia de Civil Universo, né? A temática de Mulheres Pedras, mas é muito bonito. Lá no Seito também tem Mulheres Pedras. É. A Grande Invasão Mongó, esse aqui também é novel, não, acho que não. Não, esse é mangá. Shintaro Kago, eu, mano, dou isso. Shintaro Kago, putz, eu tô tentando lembrar, ele fez alguma coisa muito foda. Caramba, eu não consigo lembrar, mano, mas ele realmente é um cara... Fala pra pesquisa, Shintaro Kago. Vamos fingir que a gente sabia. É. Eu acho que eu sei quem é esse. É, ele já escreveu algum outro mangá. Ou foi novel. Alguns momentos depois... Dementia. Grande Dementia, Shintaro Kago, bravo demais, olha aí. A olha no traço, agora você se assimila. Mais uma obra aí, a Grande Invasão Mongó, isso aqui deve ser histórica, obviamente. Do Shintaro Kago, autor de Dementia. Dementia é muito legal, li o primeiro volume, eu dou pra ver o segundo. É, pode ser uma ficção histórica. Isso, provavelmente é. Pegar um pouco do horror dele com a invasão. Provavelmente é. Ó, temos aqui também só o Livlin Vol. 2. Isso aqui eu sou louco pra ler, mas eu nunca consigo pegar os volumes. E temos aqui também, ó, solo leveling 3 e 4. Espero que tenha chegado 1 também. Acho que 1 a gente já tem aí, cara. Então eu vou pegar os 4 de uma vez. Olha aí. É isso aí. Não perca a sua chance. Aproveitar porque aqui na loja a gente sempre dá desconto. Todos os lançamentos tem 20% de desconto durante um mês, beleza? A gente também tem as pré-vendas que a gente vai falar logo logo. Então fica de olho aí. Fica de olho aí. Vamos com os Magarapanini? Bora. Tá aqui perto. Olha aqui o que você curte. É, aqui ó. Um mangá do meu parente, ó. O Incidente de Darwin. Um mangá sobre um homem meio macaco. Adoro macaco. Incidente de Darwin. Macacos são legais. E temos Jojo, parte 5, Golden Wind, volume 8. A galera que acompanha Jojo gosta de ver homens meio gays. Tem que fazer Jojo posto. Toda vez que eu falo a fala de Jojo. Chega aqui também mais coisa de... Esse é Yuri, né? Não, 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 não. Sei lá. É de vampiro. Vampiro é meio... É Jojo. É, ó. Vampire Knight's Memories, volume 8. Isso daqui demora uma cacetada pra lançar, então você pode comprar e ficar de burro. Vampire Knight é de romance, amor. É muito legal. Eu assisti o anime. E temos a edição 3 em 1 do One Piece. Esse é o volume 17. E é bonitão isso. Cara, essas duas capas mais bonitas que chegou aqui dessa edição 3 em 1, viu? Muito massa. E One Piece já tá mais na metade da edição 3 em 1, hein? Olha aí. Não sei. Até o momento seriam 34, já tá no 17. Olha aí. Daqui a pouco você acompanha. Uhum. Tem aqui também, ó. Goblin Slayer, volume 14. Isso daqui é bem polêmico. Eu acho de mau gosto pra caralho. Ah, o gosto pra cacete. Temos ateliêra, o Witch Hat. Isso é muito bom. E esse é muito bonito também, cara. Nossa, o traço desse artista é... É engraçado eu falar que alguma coisa da Panini é boa, mas esse aqui é. É uma qualidade absurda. Parece muito edição gringa, tá ligado? Isso, o mangazinho é um bonitaço. Ó, chegou aqui também que Monogiren, volume 13. Se o Fábio tivesse aqui, eu ia rolar a piada. Já é piada. Só não faço porque é manjado. Monogatari, volume 5. Esse também tem a capa bonita. Que é um shonen aí de espíritos. Exato. Para não fugir de mangá, tem aqui também, ó. Da editora MPEG, Gash Bell, volume 2. O 3 logo logo entra em pré-venda aí no site. E aqui nós tá indo pra mangá. Vamos um que tava em pré-venda. Buda, da JVC. Esse aqui estava em pré-venda. E vamos aproveitar o gancho pra falar que essas e outras pré-vendas você encontra no nosso site, na aba pré-vendas. Todas elas ficam com até 30% de desconto. Quando chegam aqui, elas perdem esse valor e ficam com 20% como todo o lançamento. Aproveita lá que tem bastante coisa legal em pré-venda. É, exatamente. Ó, chegou aqui também o último volume de Orange. Esse daqui é o volume 7 e agora finalmente acaba. E temos Náuzica do Vale do Vento, só que esse é reposição, tá? É o volume 2. Teve reposição e teve reimpressão de Akira, volume 5. Esse daqui é o penúltimo volume. E o volume 6 também tá aí pra venda no site. Então pega aí Akira com 30% de desconto. Ah, então vambora, vambora. Vamos continuar aqui nos mangá, então. Pegar um pique. Agora, cara, né? Todo mundo que é muito mangá agora. Agora chegou a coisa da pipoca e Darkseid. Darkseid, ó. Esses aqui são a menina do outro lado, só que eu não sei o número. Não dá pra saber. Não dá pra ver, mas... A gente sempre para pra falar que eu não me enumerou, né? Volume 11. Esse daqui deve ser o volume 10. 10 e 11. Isso, 10 e 11. É, volume 10 e 11. Pelo amor de Akira, pode cobrir o número da edição. Pode cobrir o número da edição com essa capinha, porra. E agora aqui é só pipoca e nanquim. Vamos lá. Com mandala de fogo. Esse também estava em pré-venda, tá? Aí chegou aqui pra gente, literalmente, agora também. E tá muito bonita a edição. E bonitaça. Olha como que legal. É, foi em preto, amarelo e branco. Esse daqui é uma reimpressão, finalmente. Frankenstein do Junji Ito. Foi o meu primeiro mangá do Junji Ito. E isso daqui é muito, muito foda, né? Muito bacana, tá? Muito foda. Fácil, fácil. Uma das melhores histórias do Junji Ito. Tudo bem que é uma adaptação, mas ganhou ar. É, só que ele adapta muito bem. Esse é muito legal. Se você tá, tô com dúvida do que eu pego do Junji Ito, recomendo. O Zumaque, que tá pra sair pela... Pela... De Vier. Tome. Tome. Tome nem tanto, sabia? Eu gosto muito de Tome. E... Frankenstein. Frankenstein pode pegar aqui sem erro. Supra Sumo. E temos aqui... Rei... Lael. Rei, não. Rei... 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 A gente nunca vai ter uma filha de papo, não, desse mundo. Robert E. Howard. Esse livro aqui do Pipoca e Nenquim também. Do Rei... 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 Rei cara. Grande Rei... Rei... Chegou aqui também, ó. Reposição de Cidade das Lápides. E reposição de Kogarashi Mondiro. Pernuncia do Inverno. E lançamento de As Esculturas Sem Cabeça. É muito Jiu-Jitsu. Chegou muito Jiu-Jitsu. Esse ano foi o ano do fio. Fica bonitão as edições. Fica legal na estante, hein, galera. Eu falo por experiência própria. Experiência própria. Bom, aí acabou os magasso. Agora bora pros quadrinhos. Opa, agora chegou dos quadrinhos. Olha só. Olha só. Um solo leveling perdido aqui. A gente falou 3 ou 4, esqueceu dos 5. Olha aí. Tem uns 5 também. Exatamente. Chegou aqui também reposição de Como Pedras. Aqui é do Lucas Jonathan, da editora Comic Zone. Quadrinho nacional, hein. E um fio solitário aqui dos quadrinhos da Pipoca e Nankin. O Copra Round 6. Esse é o último volume da coleção. Olha só. Finalmente, né? Nossa, o primeiro volume 1 e 2. É, o volume 2 entrou na loja com eu e o Gabs, mano. Tem 2 anos já. E agora que eu tô saindo que tá chegando o volume 2. Tá vendo? Ó, e chegaram aqui também do Mutarelli. Tem o capa preta. Essa aqui é reposição. E lançamento do Sequelas. O novo quadrinho do mestre. A vida é uma piada de mau gosto. Tá vendo? Do Mutarelli. E tá muito foda essa capa. E tá muito foda. Coisa boa demais. Tem garotinho meu depois. Ó, da editora Paninha agora restou. De Fast Food e tem apenas aqui, ó. Justiceiro. Esse daqui é o Rei dos Assassinos. E temos esse aqui da DC, mas também da Pauline. Que é lá com a Main Flash, a Canção do Vazio. Esse é o volume único, né? O volume único, é. Pra celebrar um filme aí que vai sair e vai flopar. Pois é. Mais algo que nunca flopa é Dark Side. Temos aqui, ó. Legião dos Super-Heróis. A Saga das Trevas Eternas. Pelo eterno Kate Giffen. Que descansa em paz, faleceu recentemente. E tem aqui, ó. A obra dele. Nos anos 80. Isso daqui é pré-crise, tá? Isso daqui é antes das crises, antes das infinitas terras. Bem legal. E temos aqui uns do selo Black Label. Aquaman Andrômeda. O Rodrigo falou que tem a mesma fonte do astronauta. E eu não consigo desver. É, mas tem a mesma fonte do astronauta. O astronauta da MSP, sabe? Essa Andrômeda aqui. Não consigo desver. Eles só deram uma ondulaçãozinha, né, pô. Porque ou a água, mas é a mesma fonte. É a mesma fonte. Coisa boa, tá? Capa dura. É, esse daqui é escrito pelo Renvi, o autor que ganhou aí, eu acho que, três Eisners nos últimos anos, tá ligado? O cara é um... O Pocaisner, né? Foda. E, continuando na Panini, mas indo pro Miller World, o Miller Verso, American Jesus. Revelação. Esse aqui é o último. É uma trilogiazinha aí do American Jesus. E essa aqui é a revelação. Pra quem não sabe, é o que Apocalipse significa, tá? Apocalipse significa a revelação. Chegou aqui também o tão aguardado, o Omnibus 2, do Aniquilação. Esse aqui é o A Conquista. Pode ser que saia também o Aniquilação, acho que é Guerra dos Reis, aí fecha. Mas eles, você pode ler todos eles à parte, né? Só que tem começo meio individualmente. Mas se você quiser ler, saber de tudo. Aí tem esse formatinho aqui, bem pequenininho, de Omnibus, que é... Terrível pra ler, mas muito bacana pra colecionar. Exatamente. E, por último, mas não menos importante, talvez menos importante. Bem menos. É tão importante que a gente não pediu. A gente não pediu. A gente não pediu. Mas chegou e a gente vai colocar pra venda Batman Magazine. Você que quer saber aí de todas as novas novidades do Batman, e inclui três pôsters maravilhosos aí, ó. É bacana que você dá pra criançada. É? É assim. Quer apresentar pra alguém o Batman, uma molecada? Você quer pegar o frete grátis aí? Ah, putz, tá faltando produto. Pega o Batman Magazine, dá pra uma criança aí, tá ligado? Resolveu o seu problema. Esse aqui vai servir como o que Turma da Mônica serve pra algum, né? Porque é pra completar o valor. E não é coisa ruim, só é avulso. A gente só não pediu. Só não é nosso tipo de material. Mas é isso aí, cara. Como é que faz pra gente comprar tudo isso? Acesse nosso site comicboom.com.br É só comic shopper no clipe de você. A gente esqueceu de falar do origem do programa, mas a gente também apoia mais três produtores de conteúdo. Vai estar na descrição. Exatamente, vai lá. Tem o Minissério dos Quadrinhos, beleza? O canal do Alessandro. Tem o Páginas Amarelas do Juliano e da Dani. E tem o Chico Barney Comics, beleza? Apoia os caras aí. Todos eles têm cupom de desconto se você for lá no canal deles. Os links estão aqui na descrição do vídeo pra não ficar muito comprido, porque tem muita coisa pra fazer. Hoje chegou coisa pra caramba. O pessoal resolveu não emendar o feriado. E um abraço pro Fábio que viajou, finalmente. Boa, finalmente conseguiu descansar, mano. O cara que não descanse, né? Manda energias positivas pro Fábio. Deve estar. Essa hora deve estar com a cabeça fritando. Tá tudo bem, mano. Fica em paz. A gente cuida da loja como se fosse nossa. Exato. Ou como se a loja fosse meu namorado. Aí não é uma boa ideia, porque não tem namorado. Enfim, mas é isso aí, galera. Cuidado de vocês. Esse aqui é o meu último programa. Um abraço. Até mais. Eu e vocês ainda vão viver muito. É, infelizmente.